Perca até 3 quilos em uma semana, adicione isso ao seu café, beba e perca peso. Nós vamos precisar de um gengibre, vamos cortar aqui no meio. Isso aí é grande, hein? Isso aí é grandão, por isso que você vai cortar no meio, nós vamos raspar ele aqui. Tirar a casca? Exatamente, tem que tirar essa casquinha dele. Boa! Essa casquinha a gente não usa, viu? Beleza, legal. Cuidado com o dedo aí, bicho. Cuidado, cuidado, senão você perde o dedo, pra perder o dedo aqui é fácil. Limpamos aqui o nosso gengibre, eu vou cortar agora em pedaços menores. Vamos passar para uma panela, vamos colocar aqui 300ml de água e partir pro fogão. Vamos colocar aqui no fogo médio, deixar essa água ferver. Depois de ferver, nós vamos contar aqui 5 minutos. Vamos aqui por 5 minutos, pessoal, você vê que a água tá até amarelada. O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar um coador de café, né, com já com papel e tudo, uma panelinha. Nós vamos colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa de café, tá? Três, né? Vou colocar duas pela quantidade de água, né? Duas tá bom. Duas colherzinhas só? É, porque são um pouquinho de água, né, muito, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma peneira pra não passar o gengibre e tal, só quero a água. O gengibre, ele auxilia no emagrecimento, combate azia e gases intestinais, evita diabetes, melhora náuseas e vômitos, trata e previne gastrite e refluxo, previne o câncer, equilibra a pressão arterial, combate infecções, alivia dores musculares, previne doenças cardiovasculares, alivia cólica menstrual, entre outras coisas mais. Além disso, eu vou colocar aqui também meio limão espremido. O limão controla a pressão arterial, protege os vasos sanguíneos, também ajuda a prevenir e combater o câncer, tem efeito antisséptico e antibiótico, fortalece as defesas do organismo, combate o envelhecimento, acelera a cicatrização, previne a anemia e ajuda no emagrecimento. Tem algum jeito melhor de você começar o dia com tantos benefícios assim, Miguel? Ô, rapaz, é difícil, né, Miguel? Serviu só, só qualidade, meu amigo. É bom, hein? Aqui é só servir o seu cafezinho diferenciado, nunca mais você vai tomar café de outra forma, meu amigo. Show de bola, hein? Ó, aí você vai me perguntar, mas Alex, açúcar, adoçante, mel, como é que eu vou tomar isso daí? Como você preferir, você pode adoçar como você quiser, pessoal. Pode pôr um adoçante, pode pôr mel, açúcar, né, se você tá numa vida saudável, você vai evitar, né? Então, aconselhamos aí você a escolher um adoçante de sua preferência ou mel. Eu vou tomar puro mesmo porque eu sou vida louca. Vida louca, toma puro, então vamos lá. Eu vou te falar que é mais fácil tomar café assim do que o puro mesmo, sem nada. É porque isso aí dá um quebra no gosto, né, o gengibre. Dá um quebra no gosto. E o limão, então ele não tem aquele gosto de café puro. É, amargão, né? Experimentem. Toma assim primeiro, depois se você não conseguir, você coloca um adoçantezinho aí de sua preferência ou mel, mas façam sim, testem uma semana e você vai ver aí a diferença na balança e a sua saúde melhorando também que é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau!